Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Uma das prioridades deste Orçamento de Estado, e também da governação do Partido Socialista dos últimos anos, é o reforço dos rendimentos das famílias. Para densificar essa prioridade, o Governo e os parceiros sociais assinaram um acordo sobre rendimentos e competitividade. É um acordo único, não se conhece nenhum com esta abrangência, nem assinado em momento tão instável. O Governo e os parceiros sociais criaram estabilidade e confiança, traduzida num compromisso que estabeleceu objetivos concretos, metas e indicadores, traçando um caminho de valorização dos salários, do emprego, das famílias e do tecido empresarial. Acabámos de ouvir o PSD a desvalorizar tudo aquilo que tem sido feito. Aliás, uma cópia do que fizeram, a quando da gestão da pandemia e de todo o apoio que foi prestado pelo Estado nessa altura às famílias e às empresas. Desvalorização essa, sancionada nas urnas pelos portugueses que concordaram e beneficiaram dessas medidas. Concordaram antes e concordaram agora, porque sabem, porque não têm memória curta quais são as prioridades de outros, nomeadamente da direita, quando estão no Governo em momentos de crise. Cortam salários, cortam pensões, sobem impostos. Claro que a culpa é sempre atirada aos outros e nunca conseguem assumir aquilo que é a pouca capacidade que têm de governar e executar políticas que colocam as pessoas no centro da vida política. Mas ao PS e ao Governo cabe continuar no rumo certo de recuperação económica, de combater as desigualdades, a pobreza, a exclusão social, a discriminação, com o trabalho digno, com a requalificação da rede de equipamentos sociais. É o que temos feito e é o que continuaremos a fazer, nomeadamente com as medidas previstas e propostas no Orçamento de Estado para 2023. Por isso é tão importante o acordo que foi celebrado com os parceiros sociais, um acordo que transcreve um compromisso plurianual de aumento de salários, garantindo um aumento de cerca de 20% do rendimento médio por trabalhador até 2026, com uma valorização de referência de mais de 5% para o próximo ano, com um aumento de salário mínimo gradual que atingirá em 2026 os 900 euros. Mas em 2023 também continuará com o reforço dos valores do abono de família para as crianças do primeiro e do segundo escalão de rendimentos. Para além deste reforço, o limite superior do terceiro escalão também será aumentado, o que irá incluir mais 80 mil crianças. Aumenta as deduções no IRS a partir do segundo filho, aumenta o valor da garantia para a infância para 100 euros mensais, alarga a medida de gratuitidade das creches, permitindo uma poupança às famílias só em 2022 de 18 milhões de euros, estando ainda previsto o alargamento ao setor privado a partir de janeiro nas regiões em que as vagas do setor social não forem suficientes. Aumenta ainda o investimento através do PRR na requalificação da rede de expostas sociais. Relembre que até ao momento já foram aprovados mais 7.200 novas vagas e prevê-se a criação de mais 5 mil. Mas também irão continuar medidas tão importantes para as famílias como a gratuitidade dos manuais escolares ou mesmo a redução tarifária dos transportes públicos. E sobre as pensões? Muito se tem falado sobre as pensões, muito ainda vamos ouvir hoje nesta audição sobre pensões e mais uma vez ouvimos o PSD a depreciar tudo o que tem sido feito nos últimos anos pelos pensionistas. Mas os factos são fatos e não podem ser deturpados por ocas narrativas. E os factos é que o Governo, sabendo o momento difícil que atravessamos, atribuiu um complemento excepcional de 50% do valor da pensão pago ainda este ano. Mas já em janeiro tinha havido aumento das pensões resultantes da aplicação da fórmula e também em julho houve um segundo aumento extraordinário com efeitos ao início do ano. Só em 2022 houve um aumento de 32% face a 2015. Outro facto é que desde 2016 os Governos do Partido Socialista aumentaram todos os anos as pensões. Em seis momentos verificou-se aumentos extraordinários, garantindo que os pensionistas recebiam mais do que o valor que resultava da aplicação integral da fórmula, devolvendo às pessoas os rendimentos que tinham sido cortados pelo Governo do PSD e do CDS. Estes seis aumentos extraordinários garantiram um aumento acumulado de 14,1% para as pensões médias face aos 6,1% que existiriam se apenas fosse aplicada a fórmula. Entre 2015 e 2021 o valor médio da pensão de velhice do regime geral aumentou mais de 14%, o valor médio da pensão de velhice aumentou 7,4% e o valor médio das pensões de sobrevivência tiveram aumento de 15,5%. Mas o Governo do Partido Socialista continua e propõe para 2023 uma atualização histórica das pensões, a mais alta deste século, com aumentos desde 4,43%, mas também atualiza o indexando dos apoios sociais, reforço ao complemento solidário para idosos, convergindo o limite mínimo de ganho por cada idoso com o valor do limiar de pobreza. Sra. Ministra, Srs. e Srs. Cristais de Estado, este caminho tem sido um desafio. Temos sido a sorte de o fazer com a confiança e o apoio dos portugueses, mas há metas que pretendemos e queremos alcançar, como uma igual e justa retribuição, a eliminação da burocracia com o consequente aumento da eficácia da proteção social ou as questões demográficas. Sra. Ministra, deixo-lhe uma questão sobre um tema também ele importante, que tem a ver com o novo Programa de Transformação Digital da Segurança Social. Este programa, composto por 85 medidas, tem como grande objetivo aproximar os cidadãos e as empresas da segurança social. Posto isto de facto, o que irá mudar com este programa e quais as melhorias mais significativas? Obrigada.